Oi gente, tudo bem? Tô de volta e o vídeo de hoje é o passo a passo, a resenha desse Botox aqui, Botox da Felps, já conhecido aí de muita gente. Esse Botox aqui, ele é a base de óleo de argã e óleo de macadâmia, mas antes de começar o passo a passo e de começar a resenha, eu só queria mostrar, tá, que eu cortei o cabelo, postei uma foto pra vocês no Instagram do corte, né, do cabelo já cortado, eu cortei bastante aqui, gente, a frente do cabelo, tá, eu tirei uns quatro dedos, assim, desfiando, cortei com o meu amigo de sempre, o Rogério, e no comprimento eu tirei três dedos, tá, não saiu muita coisa não do comprimento, saiu mais aqui na frente, que eu queria tirar aquela cor amarela e pra sair, só cortando bastante, passando então pra resenha do Botox. Esse Botox eu recebi já tem um tempinho, eu recebi ele da loja Doce Beleza, tá, que eu vou deixar o link aqui pra vocês aqui abaixo, e ele é um Botox livre de formol, um Botox de coloração azul, não sei se dá pra ver aí, ele é um Botox de coloração azul, ele é bem denso, sabe, bem grosso, ele tem uma textura de manteiga, é um Botox livre de formol, não tem formol, tá, ele é a base de ácidos, então ele tem um leve cheirinho de ácido mesmo, não cheira formol de maneira alguma, e o passo a passo dele, se você for fazer sozinha, é muito confortável, assim, não arde os olhos, é bem, bem tranquilo, não causa desconforto nenhum, eu fiz o passo a passo no cabelo da minha mãe, tá, vou mostrar aí pra vocês, a raiz dela já tava bem, bem alta mesmo, aliás, o cabelo dela já tava bem difícil, assim, tava um cabelo antes, assim, bem opaco já, sem brilho, um pouquinho maltratado. Então, o que que eu fiz? O passo a passo é, a gente lava o cabelo com shampoo de limpeza profunda, usei aquele shampoo da Joico, de limpeza profunda, tá, gente? Então, lavei bem o cabelo dela, depois de lavar, sequei o cabelo dela mais ou menos uns 80%, eu deixei levemente úmido, fui separando o mesh e comecei a aplicação pela nuca, tá? É, esse produto, como ele é bem denso, eu gosto de aplicar com pincel e depois vir penteando mesmo, fazendo uma terapia no cabelo, puxando bem com o pente pra realinhar, deixar o cabelo bem realinhadinho. Quanto mais a gente faz essa terapia com o pente, mais o cabelo fica realinhado, o cabelo absorver o produto também, tá? Depois que eu apliquei em todo o cabelo, deixei pausar no cabelo dela por meia hora. Depois de meia hora a gente enxagou, eu pedi pra ela enxaguar, assim, 90%, quase todo o produto do cabelo. Depois que a gente enxagou, é muito legal, se você puder fazer uma escova lisa, faça uma escova lisa, só depois a gente começa o processo de chapagem, que deve ser feito em mechas fininhas, tá? Sempre chapa de titânio, porque é só ela que vai garantir um alisamento aí 100% perfeito, 100% da redução de volume do cabelo. Vou deixar os links de compra aqui abaixo. E, gente, eu usei na temperatura mais alta pro cabelo da minha mãe. Mas se você tem o cabelo muito fragilizado, cabelo descolorido, cabelo loiro, fininho, que quebra fácil, você pode utilizar na temperatura de 200, 180 graus aí, a primeira ou a segunda temperatura da prancha, tá? Eu chapei cada mecha 10 vezes, bem chapadinho mesmo. E, assim, esse Botox é daquele tipo de Botox que, mesmo antes da gente começar a chapagem, o cabelo já brilha muito, porque ele tem um alto poder de selamento mesmo, de tratamento dos fios. É um Botox, assim, gente, excelente, tá? Quem é loira pode usar. Ele não deixa o cabelo queimado, com aquela coloração mais clara. Ele não tem essa coisa de destronar o cabelo. Não resseca. Pra quem tem problemas de ponta, muito difícil, muito seca, pode usar tranquilamente, que não é aquele tipo de química que resseca as pontas. De todos os Botox que eu já testei até hoje, esse aqui é um dos que tá no topo, assim, da minha lista. Por isso, por essa versatilidade, poder ser usado em cabelo mais fino, em cabelo loiro. Até hoje, todo mundo que testou não reclamou de quebra. Eu já fiz o teste de mecha no meu cabelo e foi muito tranquilo. E quando eu fiz o teste de mecha, meu cabelo tinha acabado de ser descolorido e foi muito tranquilo. O cabelo não ficou elástico. Ele não possui parafina líquida, nem óleo mineral na formulação. E eu creio que seja por isso também um dos motivos do cabelo ficar tão saudável, assim, após a aplicação dele. O cabelo fica muito saudável mesmo e eu gosto muito. Apesar dele ser um Botox, ele dá um alisamento, assim, muito alto. Ele alisa mesmo o cabelo. Mesmo no tempo de pausa, quando a gente deixa o cabelo pausar, que lava e começa a escovação, a gente já percebe que o cabelo cedeu. Que o cabelo já tá com o volume diminuído, já tá aquela fibra mais amolecida, sabe? Não tá aquele cabelo tão rígido, principalmente quem tem cabelo crespo. Mas eu acho, assim, o tempo que ele dura, o tempo dele de alisamento, a duração do alisamento também é muito bacana. Então, sim, é um Botox, assim, gente, de muita, muita qualidade mesmo. Breve eu trago também um novo passo a passo de aplicação no meu cabelo. É que eu sempre tenho muito produto na fila, então, às vezes, é difícil chegar a um produto e outro. Muita gente me pergunta, assim, ai, determinado produto você não passou no seu cabelo, usou o modelo. É porque você não gosta? Não é isso, gente. É que, às vezes, não dá. Exemplo, agora, eu tô com umas quatro progressivas e Botox novos pra testar. Não dá, eu vou conseguir testar um, no máximo dois, no meu cabelo e os outros terão que ser com o modelo. E eu acho que é até legal que eu posso pegar cabelos diferentes aí e vocês acabam tendo mais opções também, tá? Mas queria deixar aqui registrado. É um excelente Botox. Recomendo muito a compra e recomendo muito o uso pra salão porque, gente, quem tem salão, ele rende muito mesmo. Deixa o cliente feliz porque o cabelo volta a brilhar. Aquele cabelo que não brilha, opaco de química, opaco de danos, o cabelo volta a brilhar. O ponto-chave desse Botox é o selamento, é o brilho que ele dá nos cabelos realmente, tá? Depois de mostrar aí o resultado do cabelo da minha mãe, enxapadinho, super lindo, eu vim e mostrei também o resultado após a primeira lavagem, tá? Eu lavei o cabelo dela e fiz um tratamento, fiz uma reconstrução com aquela máscara da Bonacuri, a Repair Rescue. Sequei e mostrei aí pra vocês também o tanto que alisou. Alisa muito mesmo. Só de ir batendo o secador assim e puxando o cabelo com as mãos, sabe? Só de ir realinhando assim com os dedos o cabelo e batendo o secador. O cabelo já ia ficando lisinho, não precisou escovar. Então eu sequei o cabelo dela todo, batendo o secador mesmo. E só finalizei as pontas com chapinha. Não tem como não recomendar pra vocês, esse Botox é excelente, tá? Vou deixar o link da loja da Doce Beleza aqui abaixo, pra que vocês deem uma olhadinha lá. E é isso, quem já testou, deixa aqui nos comentários, tá? Me dê a sua opinião, quem é profissional aí, usa no salão também. Quero muito saber a opinião de vocês. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado aí de mais um passo a passo que ajude vocês. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!